O George Ballantine que é o cara que fundou a empresa esse cara aqui ele foi um pioneiro na arte de fazer blends tá ele era dono de uma mercearia lá na Escócia e ele vendia secos e molhados e tal e aí ele se interessou pelo fato de será que se a gente misturar alguns whisky diferente como que isso vai ficar né então o que ele teve a ideia de fazer de misturar whisky de malte com whisky de grãos tá e aí surgiu o blend então esse cara aqui ele é uma das marcas mais antigas a fazer blend porque ele foi um cara pioneiro nesse sentido entendeu e aí surgiu o blend deles que é famosíssimo até hoje né a cor bem bonita ele não é muito oleoso também dá para perceber aqui um pouco curioso bom vamos ver o aroma né olha eu gosto bastante do aroma do Ballantine tem um aroma bem suave dá para você sentir aqui um pouquinho da turfa dá para você sentir aqui um pouquinho de defumado nele como vimos no react aos dois os dois vídeos degustando o Jack Daniels número 7 bem como o Jack Daniels o número 7 já tem aqui um pouquinho e no outro vídeo nós reagimos ao Bucanas Deluxe 12 anos nós estamos agora degustando principalmente os 12 anos depois futuramente né quem sabe vamos aumentando a idade e hoje e hoje nós iremos degustar nós fizemos algumas anotações iremos degustar o Ballantine 12 anos Ballantine 12 anos está fechado ainda macrado então vamos lá vamos abrir então vamos colocar aqui o copo não é o copo apropriado o copo mas ainda não comprei o copo apropriado mas vamos aqui é que eu acho que é o de menos o copo apropriado então nós fizemos algumas anotações é que eu vou ler aqui e tentar então o Ballantine o clima para mim o whisky no mínimo tem 12 anos podem ter até mais mas o mínimo que tem que ter um whisky 12 anos não é um single malt é um blend portanto ele tem whisky de grão e whisky de maltados cor caramelo a cor caramelo realmente é a cor caramelo bem claro não é muito encorpado não é muito encorpado realmente ele não tem aquela que deveria ficar nesse aqui no copo tem um pouco de álcool o álcool é um pouco forte para mim é o olfato aroma suave não achei tão suave não o aroma é um pouco turfa muito bem o álcool agora para a degustação provavelmente linda eu achei mais apimentado a picante posso estar enganado aqui no Vulcanas então o degustador aí do canal ele disse que o álcool é não agressivo tem uma defumação é agradável tem um gosto do carvalho cheio do caramelo caramelo maltado bom custo benefício pude notar o seguinte realmente ele pode ser dá para se beber ele puro mas não muito ele é um pouco eu notei que tem um pouco de picância no final e o álcool é um pouco mais forte na minha opinião como já disse do que do que o Vulcanas então vamos fazer o seguinte eu não consegui acompanhar a contento ou a degustação do companheiro aí do do canal mas é um bom isso dá para beber 12 anos não é um single single malt é um blend como os outros que eu estou testando estou experimentando brevemente penso estar tentando ou melhor dizendo estarei tentando comprar adquirir whisky single malt para poder fazer uma análise e poder ter essa diferenciação mas vamos lá vamos completar aqui vamos botar mais um pouquinho vamos experimentar com outros ingredientes então isso aqui vamos botar essa quantidade mesmo aqui vamos tentar com com água de coco de gelo uma pedra de gelo muito mais suave dá para passar a festa toda bebendo é muito bem foi bom ter falado isso aí é lembrando sempre que bebida alcoólica não combina com direção bebida alcoólica não bebida com direção e se for menor de idade também não bebe e mesmo sendo adulto beber com moderação com moderação aqui estou fazendo apenas um vou passar no entor de bebendo isso aqui ficou mais suave vamos tentar agora vamos tentar depois eu termino isso aqui vamos tentar com outra substituir com água só água e gelo aqui é um outro copo um pouquinho de água umas pedrinhas de gelo suave também então eu acho que eu penso que para um drink para fazer drinks ele é mais que o ideal não é um senhor mal como eu disse anteriormente mas ele agora em relação a picante agora apimentado eu achei ele um pouco mais forte ou sim ou sim vamos testar sacrilegio deixou de ser uísque deixou de ser uísque tem que falar que na própria embalagem recomenda não beber com bebida alcoólica é mas aqui eu não estou bebendo estou apenas fazendo uma degustação apenas fazendo uma degustação e para encerrar fechar fechar o uísque fechar o uísque guardar aqui para depois fazermos novas experiências de degustação e nós temos agora nós temos agora o a próxima será o 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 Quem gostou dá o like Quem não gostou infelizmente Não tem o que fazer Dá o dislike Abraços e chego no coração a todos Tchau